Fala aí galera, vamos que vamos começar mais uma semana, excelente segunda-feira pra todo mundo, pra você ligado aqui no canal do Alessa, chegando com mais notícias, atualizando você com todas as informações, as mais importantes, tudo que você precisa saber sobre o Fluminense, você sabe que encontra aqui no canal do Alessa e eu começo já este vídeo com uma excelente notícia. O Fluminense anunciou há pouco a renovação de contrato com o volante Martinelli até 2026, ele tinha contrato até 2025, tá aqui ó, o Fluminense acertou a renovação com Martinelli, ele tinha contrato até o final do ano que vem e assinou no último sábado no CT o novo vínculo válido até dezembro de 2026. Diz aqui o Martinelli, estou muito feliz, quando o clube me procurou eu fiquei realmente muito feliz, eu amo jogar com essa camisa, amo o clube, espero dar continuidade ao trabalho e vamos seguir juntos. Tenho total gratidão a todo mundo que me ajuda diariamente, treinadores, jogadores e staff, que dão total apoio para nós, para nós moleques de Xerém. Estou muito contente, fizemos um grande ano em 2023 e espero que a gente faça mais uma grande temporada agora em 2024 para dar muitas alegrias à torcida tricolor. Bom, o Martinelli tem um breve histórico dele, subiu para o profissional em 2020, desde então se tornou uma peça muito importante para o Fluminense, são 175 jogos, 8 gols, 14 assistências. O campeão da América, Martinelli, uma excelente notícia desse jogador, que eu já falei isso aqui em outras oportunidades, a gente, quando erra a gente tem que admitir, mas quando acerta também é muito bom, acertar é bom, errar e acertar acho que faz parte do processo, mas eu fico muito feliz que eu sempre acreditei e sempre falei gente, vamos com calma, essas críticas ao Martinelli são descabidas, são exageradas, vamos ter calma, o garoto tem qualidade, é jovem ainda, vai evoluir. Eu sempre defendi muito o Martinelli, porque eu realmente acreditava no futebol dele e cara, é o que eu sempre digo, qualquer moleque que venha de Xerém, ele pode bater no profissional, dar certo ou não, isso aí faz parte, mas esses jogadores, eles não vão dar prejuízo ao clube. Eu vou falar de um aqui, por exemplo, que vai ser emprestado, ele vai ser emprestado até o final do contrato, se não der certo realmente, vai seguir a vida dele, vai jogar em outro lugar e pode ser profissional em outro lugar. O grande problema são os jogadores que chegam com salários altíssimos e não dão resultado, esses sim são caros, esses jogadores, eles são baratos, se derem certo, é quase como que acertaram na loteria. Então, eu fico muito feliz de ver o Martinelli se tornando um jogador hoje muito completo. Acho que vai, acho que esse ano tende a ser um ano ainda mais importante para ele em termos de amadurecimento e de evolução, de consolidação. É um jogador hoje primordial para o Fluminense, é um cara que ele cresceu muito em todos os aspectos do jogo, na marcação, na chegada na frente, claro, com o trabalho desenvolvido pelo técnico Fernando Diniz, e eu não tenho dúvida alguma de que esse cara, se tudo der certo, fará um grande 2024. E será uma peça extrema, ainda mais fundamental, extremamente importante, quando o André deixar o Fluminense. Isso vai acabar acontecendo em algum momento. Ele será, internamente, o Martinelli é enxergado como o substituto para o André, de imediato, né, depois se eu vou contratar ou não, não sei, mas o Martinelli é hoje o cara ali que a comissão técnica entende que pode ser um substituto para o André. Então, que continue sendo muito feliz o Martinelli, que continue tendo muito sucesso com a camisa do Fluminense. É muito legal ver jogadores que saem da base, chegam ao profissional, amadurecem, crescem, e aos poucos estão se tornando grandes jogadores. E falando de outro moleque de Xerém, é isso que eu estou dizendo aqui, o Poiadinho está sendo emprestado pelo Azuris, é um clube lá do Paraná, eles anunciaram nas redes sociais que o Poiadinho está chegando com o contrato até o final do campeonato estadual, chegando mais uma vez por empréstimo, ele que ano passado foi emprestado pelo Havaí, para o Havaí, e também já tinha sido emprestado pelo Bangu. É o que eu falo, cara, assim, o Poiadinho chegou, não conseguiu se firmar no profissional. Teve até alguma chance nesse início do campeonato carioca, apesar do pedido de uma boa parte da torcida, para vê-lo mais em campo, mas ele acabou não aproveitando tão bem as chances e vai seguir a vida. Vai ser emprestado, depois quando terminar o contrato com o Fluminense, terá a chance de ser profissional em outro clube. E qual o grande prejuízo que ele deu ao Fluminense? Na hora que ele tenha muito sucesso na carreira dele, que ele consiga, enfim, ter um bom desempenho lá e depois ir para outro clube, eu acho que a gente tem que ter essa noção, cara, de que nem todo moleque da base vai ser craque. Mas alguns vão... tem jogador ruim em Xerém, tem jogador limitado em Xerém. E outros vão precisar de mais tempo para amadurecer, para evoluir, tanto na parte técnica quanto na parte física e tática. E esse, o Edinho, é apenas um dos muitos jogadores que certamente sairão do Fluminense nos próximos dias. Alguns atletas que não têm mais idade para o Sub-20, seriam aproveitados no Sub-23, que não existe mais. Então esses jogadores terão de ser emprestados. E eu... é difícil falar em número aqui agora, mas certamente mais seis, sete jogadores deverão deixar o Fluminense nessas próximas semanas, até para que o grupo fique mais ou menos do tamanho que deseja o técnico Fernando Diniz. Ele falou ontem sobre isso, né, após o jogo contra o Boa Vista, que não gosta de trabalhar com um elenco inchado. E o elenco do Fluminense, agora o grupo do Fluminense, está um tanto quanto inchado após a chegada desse E-Forces. Então muitos atletas terão de seguir um outro caminho nesta temporada, terão a oportunidade de se destacar em outros clubes e depois tentarem uma chance novamente no profissional. Os que não tiverem condições vão seguir a carreira em outros lugares. Acho que desses garotos... Eu vou falar mais sobre isso depois, né? Tem um vídeo aqui de ontem à noite, falando sobre... trazendo a declaração do Diniz e falando sobre isso. Mas eu vou trazer mais detalhes para a gente ter uma projeção aqui, uma ideia de quantos poderão partir nessa barca que certamente vai deixar o Fluminense neste mês de fevereiro. Uma coincidência aqui, o Azuris, o Marcelo era sócio desse clube lá no Paraná. Quando ele voltou ao Fluminense, ele ainda era sócio. Mas agora, pelo jeito, não é mais. A última... essa reportagem aqui é de fevereiro do ano passado, tem quase um ano. E aqui... O relato é de que os sócios lá do Azuris aguardavam para saber se o Marcelo iria continuar ou não. Ele tinha 10% da empresa e tem até... Na época, tinha até o final de junho para se manifestar, dizendo se quer retomar a sua porcentagem no clube. É que eram dois grupos ali, um grupo acabou se separando e aí gerou essa indefinição. O Marcelo foi o primeiro investidor captado pelos fundadores do Azuris e injetou o dinheiro no projeto. Ele foi visitado na Espanha e topou. Ele nem tinha ido lá ainda nas instalações do clube. Representantes dele que iam lá verificar as coisas. E, enfim, parece que até o momento, até hoje, não houve a retomada dessa sociedade. Achei interessante trazer isso aqui, porque eu me lembro. Eu me lembrei, quando falou Azuris, eu me lembrei dessa notícia aí do Marcelo. Aparentemente, realmente, ele não retomou essa sociedade nesse clube paranaense. Vou falar em Marcelo, cara. Olha o gol que esse cidadão fez hoje no treino. Impressionante, cara. Coisa linda, cara. A facilidade com que ele faz isso é surreal, cara. É impressionante a facilidade do cara. É muito craque. É realmente impressionante. Vai brincando, vai aparecer fácil, né? E para a gente fechar aqui, a Comebol definiu os uniformes para a final da Recopa Sul-Americana. O Fluminense vai jogar de tricolor os dois jogos, tá, galera? A diferença é que na ida vai ser camisa tricolor, short grenar e meião grenar. Na volta vai ser camisa tricolor e short branco, tá? Essa é a única diferença. A camisa do goleiro será a mesma. É de U vai jogar de branco. E o árbitro vai atuar com esse verde mais claro. Então é isso. Na ida, o Fluminense, com esse conjunto aqui na volta, a única diferença vai ser o short grenar. Que bom. Eu, pelo menos, prefiro assim. Não sei vocês. Mas isso também já está definido pela Comebol, assim como o palco do jogo. O jogo deverá ser em Quito. A Prefeitura de Quito já confirmou que os eventos programados para fevereiro serão realizados com público, com segurança redobrada. A gente sabe que o Equador passa um problema muito sério de segurança pública após a fuga de um líder de uma das principais facções criminosas do país, que ocorreu em Guayaquil. Desde então, o Equador está em alerta, com toque de recolher. Enfim, tem toda essa preocupação para esse confronto. E todo mundo que for deve, enfim, se informar bem e deve respeitar o toque de recolher e todas as orientações da autoridade. Uma situação complicada, mas que infelizmente aconteceu e a gente vai ter que lidar com isso. Galera, vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para mais ágil. Se você não conhece a Mais Ágil, eu te aconselho a clicar aqui se você é aquela pessoa que está precisando de um adiantamento daquela grana que está lá no FGTS, está retido no seu fundo de garantia, você não pode sacar e pode ser um dinheiro que venha te ajudar de uma maneira muito significativa neste início de 2024. Já entramos em fevereiro, esse pré-carnaval aí, você quer acertar alguma coisa na tua vida. Enfim, entre em contato com a Mais Ágil. Eles fazem todo esse processo que é bem rápido, com pouca burocracia, você vai receber esse dinheiro na tua conta. Então é só entrar em contato através deste link para você se informar exatamente como é que funciona esse adiantamento através da Mais Ágil, beleza? Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal do Lessa, muito importante, conto sempre muito com vocês. Tamo junto, um abraço.